Boedo, Valim, Big Wells atuante, colocado Zepelin. A atriação, partida para o clássico prefeito do município de São Paulo, distância de 1.400 metros. Vinha de Roma, pulou na dianteira, trazendo Valim, correndo no segundo lugar, Boedo era o terceiro, já não é mais, porque avança lá pelo meio de raia, o Big Wells. O Big Wells lá por fora já tomou a segunda colocação, Boedo tomou a terceira, Barreiro lá por fora tomou a quarta, Valim corre em quinto, Zepelin em sexto, Clisman vai brigando com o atuante, último contra a Dishon, primeira parte da curva. Vinha de Roma, manda na carreira, Big Wells, um corpo avançando por fora, aligerando o trem de carreira, enquanto lá pelo lado de fora, Barreiro tomou a terceira, Boedo em quarto, Valim corre em quinto, Zepelin vai em sexto, em sétimo, corre Clisman, depois aparece lá pelo lado de fora, atuante, último contra a Dishon. Já porta na segunda parte da curva, e aponta ele agora do número 4, Big Wells, Vinha de Roma, segundo, comporam a última curva, Vinha de Roma, Big Wells é o ponteiro, trazendo um corpo em meio, dois Vinha de Roma, corre em segundo, Barreiro vai em terceiro, Valim muito sacudido pelo Leandro, vai no quarto lugar, cruzaram os 400, Big Wells na ponta, Enquanto Valim e Barreiro vão carregando pelo lado de fora, Barreiro e Valim vão, segundo e terceiro, cruzaram os 200, Barreiro carrega pelo lado de fora, já vai buscar no primeiro lugar, Valim vem mais aberto, Enquanto o Vinha de Roma se recompõe lá pelo lado de fora, brigando pelo terceiro, vão para o sexto e comenta, Barreiro e Valim, Barreiro e Valim, Barreiro e Valim, Barreiro e Valim, Barreiro por dentro, Valim por fora, Barreiro por dentro, Valim por fora, Barreiro e Valim por fora, Barreiro e Valim, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar porque a foto de baixo, passou aqui nesse vão, ó Renato, esse vão aqui, né, aí é que eu falei que domina, não sei se esse vão está em cima do disco, eu acho que deve estar, né. Não estou te ouvindo, meu Renato. É, dominou. A imagem ficou cortada, então você não viu o disco na imagem inferior, né? Porque a gente pega só os mestre-sinais aí pela TV. Bom, ganhou o Valim em segundo barreiro, uma pule de 20 por 1 aí no segundo lugar, vinha de Roma em terceiro e em quarto chegou o atuante. E aí, Renato, Valim demorou para pegar a carreira, hein? É, custou, o caselo, o páreo andou, essa aqui é a verdade também. O Valim entrou ali na quarta colocação, Leandro já teve que se mexer porque o Big Wells entrou mandando na prova e livrando na primeira colocação, no final parou sozinho. E nos metros finais, que carreira do barreiro, número 9 do páreo, que retornou em sua última atuação, acabou vencendo um páreo bastante fraco e por pouco aí acabou perdendo tudo em cima para o Valim, o grande favorito da prova que dominou a carreira para cima do barreiro. Em terceiro, um pouco mais longe, ótima atuação, o número 1, o Vinho de Roma. Em quarto, também boa atuação, o atuante. De volta aí à pista de grama.